Goal! Vai, Alex! Goal! Obrigado! Vai, Alex! Vai, Alex! Vai, Alex! Goal! Vai, Alex! Goal! Masa. Yes! Goal, Alex! It has no attack right now. Goal! Goal! Goal, Alex! Goal! Oh! Eu não goto. Oh! Olha, Alex. Oh! Eu não goto. Olha, Alex. Oh! Não vou. Não vou. Eu não goto. Olha, Alex. Né? Oh! Oh! Noel, Alex. Galar.. Por favor! Olha, 돼. Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.